Saudações a todos, sou Thiago Badaró, advogado e especialista em direito condominial e começamos mais um FAQ aqui na Group Software. E hoje o tema que eu vou abordar com vocês são as atualizações legais e jurisprudenciais que os condomínios sofreram nos últimos tempos. Primeiro que eu posso pontuar o que é o mais importante para a gente foram as assembleias virtuais. É certo que com a pandemia nós tivemos uma evolução grandiosa nas assembleias de condomínio, passando agora a realizar as assembleias de forma totalmente virtualizada para os condomínios que têm interesse. Da mesma forma que a gente está conversando aqui através de um vídeo, hoje as assembleias são feitas de forma remota, com moradores à distância, com administrador à distância e com o síndico conseguindo operacionalizar com mais efetividade essas assembleias. Então quando é interessante, o condomínio pode fazer uma assembleia virtual recheada de legalidade e com a certeza de que aquele ato produz os seus efeitos jurídicos de forma correta. Outra lé interessante que surgiu nos últimos tempos e que privilegiou muito o condomínio foi a penalização da perseguição. Hoje a gente sabe que o crime de stalking é um crime previsto no Código Penal e o síndico que se sente perseguido, o morador que se sente perseguido, funcionário de condomínio que se sente perseguido, pode procurar a justiça para ter o seu direito de cessar esse tipo de agressão que é a perseguição. Um outro tema que eu vejo muito em voga em condomínios, mas que não se aplica somente aos condomínios é referente às procurações. É um tema super polêmico, mas hoje, por exemplo, as leis mais atuais privilegiam que as procurações tenham a firma reconhecida eletronicamente. Acabou agora aquela necessidade de reconhecer a firma no cartório, precisar daquela burocracia adicional para reconhecimento de firma. Hoje, com um simples apertar de botão com uma assinatura digital, você tem uma firma reconhecida na sua procuração e a validade é idêntica à firma reconhecida em cartório. Pessoal, um outro ponto que eu não posso deixar de falar sobre as atualizações normativas são as recentes jurisprudências sobre vícios construtivos e garantias. Antigamente, havia-se a percepção de que as garantias para vícios construtivos em condomínios chegavam até cinco anos. Porém, muito recentemente, o STJ tem julgado casos em que é possível, a depender da situação do condomínio, investir em tempos maiores de garantia, a exemplo de dez anos. Importante avaliar cada caso como um caso específico, mas é uma atualização jurídica muito importante para os condomínios. Olha quantas novidades os condomínios puderam aproveitar nesses últimos anos. Existem mais novidades ainda para acontecer com várias tecnologias que estão chegando no mercado e, com certeza, os condomínios mudarão em pouco tempo com tanta novidade jurídica. Foi um prazer estar aqui com vocês. um abraço e até a próxima.